Olá! Hoje o Equidade Estética vai abordar alguns mitos sobre o mundo óptico. Verdades ou mentiras, óculos versus lentes de contato. As lentes de contato são melhores que os óculos? Mito! Embora as lentes de contato sejam totalmente discretas e boas para a prática de expostas, elas são mais complexas e o uso prolongado pode desencadear inúmeros problemas oculares, como alterações na superfície ocular, aquela sensação de olho seco e corpo estranho, inflamações como seratites e infecções bacterianas e físicas. Já os óculos não exigem tantos cuidados com a higienização, armazenamento e não oferecem riscos à saúde dos olhos. É claro que alguns têm campo de visão mais restrito e risco de quebra, mas isso é resolvido com um campo de visão mais largo e resistência a quebras e trintas como as lentes em policarbonato e as de alto índice. Já falamos muito sobre elas por aqui. No próximo episódio do Equidade Estética vamos continuar abordando mais sobre esse duelo entre óculos e lente de contato. Gostou do vídeo? Curte aí e compartilha com aquela pessoa que gostaria de saber mais sobre o assunto. E olha, se precisar de um exame de vista com um médico-fetanologista, em nossa bio do Instagram tem um link com o formulário, mais se preferir, manda um alô para o nosso tele-zap 73-3613-4866. E agende aqui na Clube. Quem ama visão, compra aqui. Ótica Clube. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto